Bora, bora, bora. Ora, bá. Eu pus o Sabino em direto a dizer bora, bora, bora. Como por essa tradição de começar os podcasts de forma estranha. Ora bem. Ora viva. Ih, está focada a minha cara. Ora viva a todos. Bem-vindos ao primeiro tempo. Boa noite. E o Benfica é merda. Só para começar bem. Benfica é merda. Quem não se lembra do célebre Benfica é merda. Como é que se chama lá o daquele jogo do Benfica em que o carrilho se riu. Sim, foi em Blaine. Foi, não foi? Do Benfica é merda. No meio do minuto de silêncio. Melhor momento de sempre da história. Bambiónica. Olá. O Paulinho marcou. História. O Paulinho marcou. Hoje não posso falar mal do Paulinho, porque ele marcou um gol. Não, ainda para mais um homem está com Covid. Não posso. Não pode. Não pode ser. Ai, tenho uma história Covid tão gira para contar à malta. Mas isso vai ser mais depois. Mais depois, mais logo. O meu português está bom. Mais ou depois, mais logo. Mais ou depois, mais logo. Sabino, começa tu que eu hoje não sei onde é que ando. A quantas anos tu sou. Não sabes a quantas anos. Não. Ora bem. Começam então. Para já, deixa-me deixar aqui um obrigado àqueles que nos seguem. Ainda por cima, foram atraídos pela figura do Grinch. Vou já a esclarecer de imediato porque é que colocámos o Grinch como título deste podcast e com a cara fabulosa do Grinch. Tem uma explicação muito simples. É que nesta altura, os esportingistas estão a acreditar no Pai Natal. Mas quem lhe está a dar as prendas é o Grinch. Ah, sacana do Grinch. E sabes qual é o problema do Grinch? O Grinch detesta o Natal e o pessoal a quem dá as prendas. Mas a questão é precisamente essa. O pessoal anda nas dúvidas. Anda nas dúvidas única e exclusivamente por causa do futebol. Eu entendo isso. A equipa foi dar uma ensabuadela ao carnido na casa deles. Quem é que não gosta disso? Obviamente que qualquer esportinguista gosta de ver os Lampiões a levar empurrada em casa. Ainda para mais com o JJ a treinador. Enfim, é cerejinha. Pá, a gente chega ali. Arruma as Barcelonas. Mas, pá, a gente joga no minuto 38, pá. Vamos também ter que referir isso. A basófia de terem ficado à frente deste Barcelona. Não sei se algum daqueles que nos seguem com regularidade tem visto ultimamente os jogos do Barcelona. Eu vi dois por mero aborrecimento. O Barcelona, nesta altura, está ao nível, em termos de jogo, não de jogadores, obviamente, de um tom dela, da forma como joga. E, se calhar, estou a ofender o tom dela. O Barcelona não joga um caracol. Com os grandes jogadores que tem, apesar de tudo, tem grandes jogadores, não joga um caracol. E, portanto, ficar atrás deste Barcelona é preciso muito esforço. E, obviamente, que a Lampionagem está satisfeita porque ficou à frente do Barcelona. Este Barcelona não tem nada a ver com o que ele jogou, por exemplo, com o Sporting na Liga dos Campeões. Absolutamente nada a ver. Mas, enfim, portanto, esse aspecto, obviamente, para nós é fundamental. Que damos uma ensambuadela aos Lampiões, em casa. Depois, enfim, apurados para os oitavos sinal da Champions. Eu, aqui, debato-me com o racional e o emocional. Eu percebo aqueles que argumentam que o Sporting fez bem em jogar com os miúdos para a Amsterdã. Eu vejo as coisas de outra forma. E, por duas razões. O Sporting não anda propriamente a nadar em dinheiro. As vitórias e mesmo os empates na Liga dos Campeões valem bastante dinheiro. E isso deve ter sido em conta. É por isso que todas as equipas querem estar na Liga dos Campeões. Porque os resultados valem muito dinheiro. Por outro lado, o Ajax tinha nos dado aquela ensambuadela no primeiro jogo da Liga dos Campeões este ano. O nosso grupo. E eu já julgo que mereciam-me, os Sportingistas mereciam que a equipa fosse para lá tentar esbater, pelo menos. Ou tentar dar a volta, ou dar outra imagem daquela que teve no primeiro jogo com o Ajax. Mas, pronto. Não foi isso que aconteceu. Fomos para lá jogar com os miúdos. Eu julgo que os miúdos levarem-te a areia num jogo internacional não lhes dá experiência nenhuma. Podes colocar na mão, rapaz. Eu julgo que isso não lhes motiva absolutamente nada. E aquilo que me parece é que é interessante. Provavelmente poucos prestaram atenção a isso. Nós temos, basicamente, três goleadas sofridas, desde que o Ruben Amorim está no comando do Sporting. E são três goleadas contra, duas contra o Ajax. Cinco em casa. Levámos agora quatro na casa deles. E uma em casa com o Linz. Com esse poderio do futebol mundial. Se repararem, o Ajax sendo a melhor equipa, mas, obviamente, o Linz está num patamar muito inferior. O que aconteceu nesses três jogos foi que o técnico de ambas as equipas percebeu a forma como o Ruben Amorim dispõe a equipa. E quando o técnico de ambas as equipas percebeu isso, mesmo tendo em conta todo o futebol mecanizado, muito bem organizado, excelente o espírito de equipa que o Sporting de futebol tem neste momento, quando o treinador adversário percebe isso e organiza a equipa dele, o Sporting sofre muitos gols. E não há plano B. Taticamente não há plano B. Portanto, aquilo que eu gostaria de ver neste processo de evolução que o Ruben Amorim, obviamente, também terá como treinador, é o conseguir apresentar um plano B mais sólido do que é que ele tem agora. O plano A corre muitíssimo bem para consumo nacional, eu julgo que é mais do que suficiente, para consumo internacional, eu julgo que não é a partir do momento em que haja treinadores que tenham essa capacidade de entender como derrotar o sistema que o Ruben o que diz. Portanto, eu gostaria de ver isso para efeitos futuros e ver essa evolução. Tirando isso, é obviamente algo que temos que assinalar, a passagem do Sporting aos oitavos final da Lille dos Campeões, e ao contrário da maioria das pessoas, parece-me que estão a querer o Lille, eu não queria o Lille nesta altura. Eu preferia ter uma equipa de uma maior deputação que motivasse os jogadores, porque chegar aos oitavos e pensar que o Lille é fácil, podem se calhar estar enganados. Eu preferia outro tipo de equipa. Pai, eu vendo os adversários, eu apeteço-me chorar, mas isso sou eu. Para quem não sabe, porque eu também não sabia, eu fui procurar. Bayern, Múnich, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Lille e Juventus. Não me importava ter o United ou o Lille, se calhar o Juventus. O resto, longe. Especialmente o Bayern de Múnich. O Bayern de Múnich, não. Não. Obrigado. Nem o City, nem o Liverpool. O City, com a postura deles, sempre que eles jogavam contra nós, tinham aquela postura do temos muito dinheiro, o Sporting é um clube pobre. Já se calharam uma vez, pode ser que se calhem a segunda. Sim. Mas agora tem uma equipa, tem uma verdadeira equipa. Com o Pedro Guardiol, tem uma verdadeira equipa. Agora, o United é esta coisa. O United, como joga agora, também era um adversário apetecível. O problema é que eu acho que este treinador que veio para lá, o Ralf, não sei quantos, reconheço-lhe muita competência. Não era treinador do Leipzig? Sim, sim, sim. Pois, ele fez um bom trabalho no Leipzig. Foi ele que fez a ascensão, basicamente, do Leipzig. Ele é um dos mentores, por exemplo, do... Como é que se chama-se? O treinador do Liverpool, agora esquece-me do nome. Eu sei quem é que tu estás a falar, eu também me esqueço. Mas sei exatamente quem é que tu estás a falar. Sim, do Toclos. Do Toclos. Digo lá, o treinador do Liverpool. Aquele pá, o coiso. Eu também não sei agora. Sim, sim. Não vai falhar o nome. Com caraças. É daquelas alturas. O Jurgen Klopp. Jurgen Klopp, sim. Ele é um dos mentores do Klopp. O Tuchel, do Chelsea, também o vê assim. Portanto, eu julgo que em fevereiro, julgo que será em fevereiro, que se vão realizar os jogos, já vai ser um Manchester United muito diferente daquele que está a jogar agora. presumo eu. Presumo eu. Mas isso agora, se vai ser ou não. Epá, mas o problema do Manchester é o Ronaldo. O problema do Manchester é o Ronaldo. É por isso que eles não ganham. Sim. Sim, essa também se vai tentar lhe passar. Essa é qualquer coisa de inacreditável. Aliás, mais inacreditável do que essa história de que o problema do United chama-se Ronaldo. É o Messi. É Portugal não ter votado no Ronaldo para abolador. Essa também é interessantíssima. Também não vá o homem afastar-se ainda mais de mitos alcoólicos portugueses. Se bem que esse mito alcoólico foi alguma vez melhor do mundo. Eu acho que não. Se foi, foi para aí uma. Não me recordo agora se ganhou alguma vez o Balandor. Acho que não. Acho que ficou em terceiro. Acho que esteve relacionado com o Mundial de 66. Que ele ganhou um prêmio qualquer. Foi o melhor marcador desse Mundial. Balandor, o Inzebio ficou em segundo lugar em 62. Ganhou em 65 o Balandor e ficou em segundo em 66. E é basicamente isso. Portanto, ganhou, bem para si, ganhou uma vez o Balandor. Comarque este ano, por defeito, o vencedor é Lionel Messi. Porque dar os títulos, dar este prémio a qualquer outro jogador, por exemplo, Lewandowski, não pode acontecer. Ou mesmo ao Ronaldo. Eu, nesta altura, sou muito radical relativamente a essa discussão. Colocar Lionel Messi, nesta altura, como um dos melhores do mundo, é uma brincadeira. É. Ele é um flop absoluto no Paris, a gemar. Aliás, como eu o divulguei aqui, há um podcast para aí de há um ano e tal, em que nós falámos brevemente isto, e eu disse isto. Eu não considero válida a discussão entre Cristiano Ronaldo e Messi, enquanto o Messi não for para outros campeonatos e provar o seu valor, tal como Cristiano Ronaldo fez. Cristiano Ronaldo, por onde foi, provou, nas diferentes equipas, que é top. Esta primeira experiência que estamos a ver, do Messi fora do ambiente natural dele, está-se a revelar aquilo que eu imaginava que fosse. Ou seja, que sem uma equipa construída à sua volta, a influência dele é muito menor. Estou aqui a dizer que o Messi não é um grande jogador, obviamente, que é isso. Confiramente que é. Seria uma estupidez, está legal, estar a negar isso. Agora, aquilo que me parece sempre, e já no tempo de... O Messi faz uma grande exibição no jogo, essa exibição dá-lhe crédito para os próximos seis meses. O Ronaldo precisa de fazer até dez exibições para lhe o continuar... Precisa quase marcar a cada jogo para o continuarem a querer a colocá-lo no topo. E é essa, para mim, a grande... Ok, está aqui o comentário da noite. Eu acho que isto devia ser uma t-shirt. Messi parece um bacalhau no Oceano Pacífico. Tão de qual. Tão de qual. Cinco estrelas. Mas pronto. E deixa-me só fazer uma nota final. Isto é a opinião de alguém que nem considera, nem Ronaldo, nem Messi, o melhor jogador de todos os tempos. Na minha opinião pessoal, é Diego Armando Maradona e tudo o resto está cá em baixo. Mas isso é uma opinião pessoal, e cada um obviamente terá a sua. O que eu sempre ouvi do Maradona é que ele andava muito agarrado à linha. Ele jogava muito agarrado à linha. Desculpem, desculpem. Teve que ser. Tive que fazer a piada. Desculpem. O Maradona era um gênio. I'm sorry. Mas agarrado à linha, drogado, bêbado e não sei quanto, sem treinar, gordo. Era como o Romário. O Romário todo bêbado e sem treinar, marcava gols como bicho em todo o lado. Ah, vontade. Ah, vontade. Ah, vontade. Ah, era bom. Quem me dera ter cá o Ronaldo, ter esse problema. Agora que eu estou a pensar. Ter o problema Ronaldo no pantalho de futebol era chato. Deixa eu fazer aqui uma previsão que eu acho que vai acontecer. Faz aqui uma previsão. O Ronaldo para aí com 40 anos e o Messi na altura tem quanto? Terá 38 para aí. Para aí, já. Vão jogar os dois juntos na equipa do Beckham na MLS. Não é a Beigava que sim? Não. A equipa do Beckham. Ele criou uma equipa na Flórida. Ah, criou? Ah, ok. O Inter Miami. Ah, ok, 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 ok. Pensei que ele tinha ficado com o Galaxy. Não, 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 não. Ele criou, criou é a Dona, jogo eu, de uma equipa da MLS que recentemente criava na Flórida. Jugo que é de Orlando. Ou não, se não é de Orlando, é da Flórida. Inter Miami CF. É de Fort Lauderdale na Flórida. Já está, já está. Muito giro. O que é, que é para aí, que eu julgo que é, haverá aquele, o American Dream de ter os dois a jogar juntos numa equipa, mesmo quando já tiverem sido bem alto e tal, e por aí além. Jugo que é isso que se vai, que vai, que vai acontecer. Mas isso pronto, já nos estamos a desviar. Podiam vir os dois para o Sporting, também não me importava nada, ter esses dois grandes problemas na equipa. Nada. 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 Ter um ao lado do outro na frente, que chato. Era só dizer ao Adano, chuta. Chuta lá para a frente. Mete num deles que eu já com um coelho da cartola. Jogar a tática dos Salgueiros. Ou do Boa Vista, com um cantinho ao Martelinho, que é o Martelinho e o Ronaldo. São duas faces da mesma moeda. É o Martelinho e o Ronaldo. Sim, sim. E o Bobó, com trigo. Não te recordas de como... O Bobó era grande jogador. Aquilo era... Ah, o que até puxei o músculo no pescoço. Quase que espiágua, puxei o músculo no pescoço. Grande trigo do Bobista. Sim, sim. Era o Bobó do lado e o Martelinho do outro. Era um Bobó no Martelinho. Isto está a descambar. Está a descambar. Está a ficar... Vamos desfocar na... Vamos desfocar. Eu estou com curiosidade. Eu lia alguns aqui. Não, eu julgo que foi oficial que o Nani saiu dos Orlando Pirates. Foi? Não sei se ele já arranjou a clube, entretanto. Mas eu julgo... Eu estou a ver isso a ser jogado como mais uma cartada eleitoral do... Bem, é assim. Eu vou-te ser sincero. Se fosse o Nani, eu mandava-os passear. Eu mandava-os passear com uma gabocha gigante, como diz o outro. Ou passear com essa. Sim, sim. O coração pode falar mais alto. Pois, isso é verdade. O Nani foi aquele verdadeiro que voltou sempre que lhe pediram, basicamente. Curiosamente. Sim, sim. Estava velho e acabado. Coitado. Sim, sim. Aliás, ele provou isso na Flórida. Ele provou isso quando Cássio teve e o mandaram embora. Ele estava a fazer uma época do Caraças. Sim. Não se vai perceber porquê, mas pronto. É daquelas coisas. É daquelas questões que uma pessoa nunca sabe. É daquelas questões, tipo o palhinho a ser colocado a treinar à parte, no princípio da época anterior a esta, e agora renova-se com uma cara de pau, como se nós estivemos sempre a contar contigo. Depois vai tirar aquela foto ou a dar o aperto de mão com a piada do Bruno, mas a fazer aquela carinha de mongo, que é tipo... Para quem não viu, eu imitei a cara de Varandas. Para quem só está a ouvir o que acontece com algumas pessoas no nosso podcast. Óbvio. Obviamente. Desculpa aí o barulho. Eu ando com uma tosse estranha para há uma semana. Não é Covid. Já fiz o autoteste. E o autoteste disse que eu estou livre de becharada. Mas já, desde que fizeram obras aqui na parte... Um vizinho meu fez obras, fiquei com a garganta toda bechada. Está bom. Não é isso. Vamos lá. Vamos falar de quê agora? Já vamos voltar aos temas. O que é que vamos falar aqui hoje? Sim, sim. Vamos falar sobre um aspecto que eu acho que é interessante. Não vamos falar sobre, obviamente, o que pode acontecer. Mas vamos falar sobre esta despreocupação que existe no Sporting atual em pagar o que se deve. E nós estamos com... Eu não julgo que isso vai acontecer. Mas ver um nome do clube arrastado para situações destas não me agrada absolutamente nada. E estou a falar, obviamente, da dívida que o Sporting tem para com a UEFA. É uma multa de 250 mil euros. Portanto, o montante não é tal extraordinário. Mas não há necessidade absolutamente nenhuma de ter o nome do Sporting que seja arrastado para este tipo de situações. Porque confirma mais aquela impressão que nós temos que isto é um Sporting que não se importa de ser caluteiro. Ou seja, que vive à custa do crédito, mas pagar está quietinho. E, obviamente, que eu acredito, já o disse, que o Sporting vai apagar o Porto também. O nome do Porto vai arrastar para a lama. Mas isso... É multa maior é do Porto. Mas o Porto, por mim, quero mais saber. Estou-me aborrifar. Estou-me aborrifar. Eu não quero ver o Sporting tido neste tipo de patranhas. Nem diz este tipo de notícias em que o Sporting aparece como, enfim, alguém que não está a pagar. E isso diz bem da forma de estar desta direcção desde o princípio. Vive do dinheiro deixado pela herança pesada. Aumenta aquilo que deve e não se preocupa minimamente em pagar. E, obviamente, é isso que me preocupa, porque essa é a parte que eu relaciono com o Grinch. Toda a gente está a ver o Pai Natal, mas quem está lá por trás é o Grinch. E pode ser que vão ter uma surpresa. Pode ser, não. Vão ter uma surpresa não relacionada com este dívida em particular. Mas, Simão, vou-te passar a bola. O Sporting tem que pagar muita coisa a curto prazo. Eu falei a semana passada. Mas entre assos gerais e por isso é que... Perdão. Sei que eu disse que achava que os 40 milhões não eram suficientes. Mas tínhamos a pagar. Arredondado. Vou arredondar para cima, que é mais fácil. Não se chateiem. Era cerca de 27 milhões no novo titularização de crédito até dia 31 de dezembro. Tínhamos de colocar 16 ponto qualquer coisa milhões nas contas reserva da SAD até ao fim do ano. Temos de pagar meio milhão aos bancos, salvo erro deve serem juros em atraso. E ainda tinha, portanto, acho que é isto, mais esta dívida que temos de pagar. E tínhamos valores salariais em atraso para superir. Eu agora não sei dizer exatamente o valor. Acho que o risco que se falou a semana passada era 5 ou 6 ou 9 milhões. Portanto, assim até ao fim do ano temos que ter para movimentar mais de 50 milhões. Não temos. A não ser, e isto agora é o ponto e vírgula, eu não sei os prazos de pagamento da UEFA. A não ser que a UEFA pague já o prémio dos oitavos. Eu não sei se eles pagam o prémio dos oitavos a quando a qualificação ou a quando o sorteio. Ou quando começam os oitavos. Eu não sei, não faço mesmo ideia de quais são. Já procurei, não sei quais são os prazos de pagamento da UEFA. Mas assumindo que os prazos de pagamento são agora, há dinheiro porque vai entrar muito dinheiro em caixa. Mas não há assim tanto dinheiro quanto isso. E ainda temos todas aquelas dívidas a fornecedores que também têm que se abater, não é? E o dinheiro tem que entrar em caixa e tem que sair. Portanto, vamos ver. Eu estou muito... Eu acho que o robatório de janeiro, dependendo... Isto depende de dois fatores. O robatório que sai em janeiro é o robatório... Perdão. Sai no fim de janeiro, salvo erro, é o semestral. Ou é no início ou no fim. É o robatório de contas semestral da SAD. Eu acho que o resultado vai ser entre os 12, 13 e os 20 milhões positivos. E vai depender precisamente do quanto temos a receber da Champions. Visto que nos qualificámos para os oitavos, eles podem automaticamente assumir que o dinheiro vai entrar. Mesmo que o dinheiro não entre até 31 de dezembro, eles podem escrever no robatório de contas que é uma receita. Porque já está... Já está para entrar. Eles podem fazer isso. O Porto já fez isso. O Benfica já reconheceu receitas muito antes. Até nós já fizemos. Isso é tranquilo. O valor dos jogos também é conhecido. O valor do operamento aos oitavos é conhecido. Os dois juntos passarão seguramente os 10 milhões de euros. Mais o valor em bilheteira. Portanto, deve andar seguramente acima dos 12 milhões de euros. Ou muito perto dos 12 milhões que temos a receber só o derivado da Champions. Eu não sei se há direito a pagamento a algum coeficiente ou a algum direito televisivo. Eu acho que os direitos televisivos da Champions são parcelados ao longo do ano. Vão sendo passados de acordo com os trimestres. Mas não tenho a certeza. Eu posso depois investigar um pouquinho melhor no próximo podcast para vos trazer algumas previsões. Portanto, vai dar um resultado positivo até relativamente elevado. A questão que eu acho nas contas é que vão-se agravar apesar disso. É essa a questão. Vão-se agravar as contas apesar do resultado positivo. E quando eu digo agravar é se eu tenho 30, 40, 50 milhões de um ano a entrar na SAD e a minha dívida a fornecedores, a minha dívida financeira, o meu valor em caixa e tudo mais não aumentam ou não se corta nos passivos, não é? Não se corta nos passivos. Não se acrescenta muito a ativo ou se aumenta ao passivo. Isto para mim é uma gestão de trampa. Sou eu. E o dinheiro da Champions é bem pinho. É que há uma questão. O dinheiro que nós recebemos, por exemplo, eu vendo um jogador, o dinheiro que nós recebemos do jogador não entra logo todo no fluxo de caixa. Não é logo recebemos 10 milhões do Manchester por um atleta e pega lá 10 milhões para a conta bancária. Há plantas de pagamento. De x em x tempo nós recebemos uma parcela e é o dinheiro que nós contamos para o fluxo de caixa. E depois contamos em ativo, passivo e tudo mais. Já expliquei isso anteriormente, não me apetece estar a explicar de novo. O dinheiro da Champions é limpo. Quando a UEFA paga, é transferido o dinheiro para a conta bancária automaticamente. E está todo disponível para ser utilizado. Agora é ver como é que eles o vão utilizar. E ver o mercado de janeiro, que eu continuo a achar que vamos ter que vender. E continuo a achar que, mesmo com a Champions da maneira que está, dar um bucro de 20 ou 30 ou 40 milhões, como já há daí, não é assim tão garantido a não ser que se venda jogadores. Nuno Mendes, por exemplo. E isto assumindo que ele sai este ano. Pode não sair. Pode sair só no próximo por uma questão de fair play financeiro. Ou pode nem sair. Supostamente a que base ou não é obrigatória. Portanto, vamos ver. Eu depois faço aqui, antes de... Na próxima semana, se calhar, vou fazer aqui umas previsões, porque depois nós vamos no nosso período de férias anual. E vou-vos deixar assim os números mais preto no branco. Acho que faz mais sentido do que estar a fazer agora a contas de cabeça. E isso tudo para dizer o quê, Simão? Para dizer que uma das componentes fundamentais de qualquer direção do Sporting deveria ser terminar o mandato com o clube numa condição financeira. O clube, já sabe, numa condição financeira melhor do que aquela que tinha escondido. Ou mesmo igual. Que fosse igual. Ou igual, ou igual, ou igual. E o que é que vimos até agora? Até agora tem o nome. No materialmente significativo da situação financeira, tanto do clube como da Sá. O que diz bem da competência disto. E isto, aliás, leva-me a um tópico que eu estou a ouvir isto com frequência e a mim irrita-me escutar isto. Até mesmo o pessoal que pensa que está aqui deste lado da barricada e que dizem o seguinte. pá, o Varandas é uma porcaria e tal, só acertou numa coisa. Contratar o Ruben Amorim. Eu sei que uma mentira repetida mil vezes torna-se a verdade. Mas eu vou também repetir a verdade cinquenta vezes. Pronto, tenho medo de projeção, portanto, duas ou três vezes. Aquilo que as pessoas, quando dizem isso, nos terão a querer impingir é o seguinte. Varandas escolhe três treinadoras de projeto. Os resultados desportivos da equipa principal de futebol são péssimos. Conseguiu, e isso ninguém lhe vai tirar, a época desportiva no futebol profissional masculino com o maior número de derrotas sempre da história do Sporting Clube Portugal. Mas as pessoas querem acreditar que alguém com uma estrutura e alguém que não conseguia acertar com o futebol, de um momento para o outro, em fevereiro de 2020, tem esta ideia, ou 2019, acho que 2019, tem esta ideia fenomenal de ir buscar um treinador sem qualquer experiência, ou experiência muito curta na Primeira Liga, porque deu-lhe ali um vibe, foi do tipo do caçador está a fazer pontaria, é agora, é agora, é agora. Enfim. Mas ele sentiu o Kaiser? Sentiu, sentiu. Sentiu o Kaiser, sentiu os outros todos. Aliás, passou-lhe a moda de contratar treinadores carecas. Meus caros, aquilo que se passou, não foi nada disso. Não há aqui milagres. Abriu-se uma luz, estava ao Varandas a dormir em fevereiro, com contestação à porta, protestos no estádio, não sei quantos, abriu-se-lhe uma luz, já é isto agora. Claro, por um preço completamente exorbitante. Obviamente que, amigos, acordem para a realidade. O Varandas não tomou decisão nenhuma. O que se passou naquele momento crítico, quando Silas sai, quando a contestação está ao roubro, quando a equipa de futebol estava uma porcaria absoluta, o que se passou foi muito simples. O Mendes foi lá, é pá, este gajo está-me a estragar o esquema todo. Vá, cala-te, vai tu para o lado, vai, senta-te aí no cantinho, tu com o Viana, sentem-se os dois no cantinho, que eu agora paro disto. Foi isto que se passou. Tão simples quanto isto. Portanto, essa história, a única coisa boa que o Varandas fez com... O Varandas não contratou ninguém. O Varandas teve lá um dos promotores da presença dele na presidência do Sporting, que lhe veio dizer, vá, para de fazer morada, chega-te aí para o lado que eu agora vou tratar disto. Foi isso que se passou. E mesmo que tivesse contratado, foi uma contratação de risco. Por estar a correr bem, nós dissemos na altura que tinha tudo para correr mal. Gastar 12 pontos, qualquer coisa, milhões, depois ainda pagámos as multas e tudo, o valor certo nunca sabe de saber, mas porque eles dizem que foram 10 milhões mais o, mais não sei o que dos juros, mas não foi. Eles já adravaram os números, 10 milhões foi o número original, faltou pagar os juros e a multa e tudo mais, que ele deve ter ido para aí para os 13, 14 milhões. Mas foi o verdadeiro, como diz o outro, o verdadeiro piso. Teve sorte e correu bem. Opa, tudo bem. Eu aqui, por mais que eu teste a personagem, eu tenho que dar valor ao menos. Mendes, o Mendes percebe o Porto Bolo. Tem olho, percebe quem é que tem talento e quem não tem. Sim, ele não vai fazer por norma, não vai buscar o posteiro. Obviamente não é ele individualmente, ele tem uma equipa, a Geste de Fute não é só ele, tem uma equipa muito grande que trabalha e que é muito eficiente na detecção de valores, porque afinal de contas, se o Mendes estiver a representar Barretos, não ganha ninguém nenhum. É tão simples quanto isso. Depende dos clubes que ele representa, com a idade que ele tem. Sim, sim, sim. E, obviamente, ele tem olho para aquilo. E percebeu que no Ruben Amorim havia ali talento. Se ele resultar ou não, ninguém tem 100% garantias, mas percebeu. Obviamente, tratou logo de inflacionar o preço do treinador para ganhar uma comissão de churuta, que é sempre aquilo que lhe interessa. E a coisa resultou, e eu não tenho a mínima dúvida, que a política desportiva, desde fevereiro daquele ano até este momento, a política desportiva do futebol sémio ou masculino do Sporting, é gerida pela Geste de Fute. Não tenho a mínima dúvida. E a partir do momento, e o perigo é o seguinte, é que o Benfica, o Porto tem menos capacidade nesta altura, mas o Benfica já percebeu isso. O Benfica vai querer, a curto, se não a curtíssimo prazo, puxar novamente o Mentes para a esfera da influência deles. E a partir do momento, eu posso garantir que, se tivermos a infelicidade, que é muito provável nesta altura, de Varandas ser reeleito, e passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, o Mendes o largar da mão, vão ver a valente bosta que vão reeleger. Vão ver. Vão perceber. Vamos voltar aos casas desta vida, e por ela, porque, epá, depois há uns ingênuos. O Ruben Amorim ama o Sporting, vai ficar aqui 10 anos, epá, por amor de Deus. Tenham paciência. Deixem de ser burrinhos. Cornos mansos, talvez. Já é mau. Agora, burrinhos. Mas qual vai ficar aqui 10 anos? E depois atiram-nos areia para os olhos, como apareceu hoje. Ruben Amorim recusou Leipzig. Pronto. Oi? Accusa. Amanhã também pode aparecer Ruben Amorim recusou o Sacavidense. Está focado no Sporting. E depois, qual é a moral que se tira aí da história? Nós falamos... Ah, Sabino, falamos de treinadores. Eu estava-me aqui sempre... Só me consigo lembrar de um cobrega meu de trabalho albandês. Portanto, para quem não conhece albandeses, eu sou mau a fazer o sotaque, mas vou tentar. Os albandeses têm todos o mesmo sotaque. Todos. 100% dos albandeses são exatamente igual. Pelo menos os homens. 100%. Não estou a generalizar em nada. Garanto-vos. Nada. Mas é assim, eu conheço pelo menos duas mãos cheias de albandeses no escritório. Todos têm o mesmo timbre de voz e o mesmo sotaque. Portanto, logo, todos os milhões de albandeses têm o mesmo sotaque. Por essa grande amostra que eu tenho. Mas é quando ele falou... So, your team hired Keiser? Yeah? Yeah? Oh, Keiser is very bad. He's gonna be very bad. Very bad for you. He's not a very good coach. E eu... Ok. Pronto. Foi só aquela warning word do homem que percebe. E eu pergunto... Pá, mas ele está a ter bons resultados. Ele, no, no, it's very bad. It's the first 10 games or so. And then it goes down. E eu, ok. Olha, acertou. O homem lá percebia. Percebia da poda. Percebia mais do que eu. Que aquilo ao início era o futebol de champanhe. O que eu percebi... O que eu percebi... E nesse aspecto era a fragilidade do Keiser. Lá está, mais uma vez. O Keiser tinha um plano lá taticamente. Quando falhou? Só que o problema é que muito mais rapidamente do que... O Ruben Amorim tem um mérito absoluto. Para além de ter uma... Uma... Uma tática... E de... Estratégicamente estar muito bem... Ah, mas toda a gente te copia a tática agora. Sim. Está... Ele construiu uma grande união entre os jogadores. Existe ali um verdadeiro espírito de equipa. E essas duas componentes aliadas... Torna-se muito difícil derrotar o Sporting nesta altura. O que o Keiser não tinha era, obviamente, ali uma equipa. Portanto, o Keiser tinha uma tática e resultou logo no princípio. Quando perceberam como contrariá-la, o Keiser veio logo por aí abaixo. Sabes, mas é assim... Nunca mais recuperou daquilo. Fora aquele Super Ajax, o futebol de agora, não é? O futebol holandês não é propriamente conhecido pelo... Ser muito compatível com o português. Aliás, muito compatível com a esmagadora maioria dos futebois por essa Europa fora. Porque é um futebol de ultra-ataque. Se eles defender, esquece. Aliás, eu tinha um colega meu, para quem for de apostas. Eu não sou. Eu tenho pé frio. Eu se apostar numa equipa que ganhou 47 jogos seguidos, para a vitória eles perdem. E se no jogo a seguir apostar no empate ou derrota, eles ganham outra vez, durante outros 47 jogos. Eu sou assim pé frio. Mas um colega meu e ele fazia dinheiro como bicho nisto, holandês, ele apostava nos jogos da segunda divisão da liga holandesa. E apostava em que os jogos iam acabar com 3 ou mais golves. Ou às vezes 4 ou mais. Outras vezes 5 ou mais golves. E era invariável que ele, em cada 10, acertava para i7. E que fosse 30 cêntimos a cada euro é dinheiro. Ou 20 cêntimos é dinheiro. É fortíssimo. Aquele futebol é fortíssimo na marcação de golves. É um entretenimento fantástico. É jogos a acabar com 10 e com 11 a 0 e 11 a 3. Parece handball. Parece futsal aquilo. Mas agora, queria falar, olha sabendo, tenho que falar aqui de uma coisa. Tenho que falar, hoje não estou no humor assim de falar tão mal quanto isso. Tenho que falar um bocadinho bem daquele rolo compressor contra os mampiões. É pá, deu gosto. Saco? É assim, há aquele jogo todos os anos que eu tenho que admitir. Eu gosto de ganhar. Seja no Berlinde, seja no trabalho, ter razão. Eu gosto de ganhar. Eu sou uma pessoa, naturalmente, não sou ultra competitiva. Não dava para trabalhar em vendas. Mas sou uma pessoa competitiva. E quando jogo com o Benfica, aí sou a liga o modo ultra competitivo. E eu estava aqui no meu escritório. Eu tenho o jogo sempre sem som, porque eu não gosto de estar a ouvir os comentários. Eu arranjo os comentários em turco e não percebo bolha. Eu arranjo os comentários em português e não percebo bolha. Eles também não percebem. Portanto, mais vale ter aqui bem mute. E estava aqui sentado e a minha reação ao primeiro gol foi mais ou menos isto. Assim, muito quietinho. E de repente, chupa! E os meus vizinhos a pensar, o que é que se passou ali? Mas, portanto, foi um momento que repeti mais duas vezes. Foi um autêntico rolo compressor. E nada melhor para nos moralizar para mais uma semana de trabalho, ou no fim de semana. Para nos moralizar para o fim de semana, neste caso, como encavar Lampiões. A Asia foi brilhante. Aliás, os comentários pré-jogo dos Lampiões, a típica Basófia Lampiã, é algo que eu adoro, porque nunca muda. É aquela do isto hoje, isto hoje é para encavar os bagartos, isto hoje é para espetar sete. Isto hoje entramos, não é? É preciso pôr a equipa. Ah, isto vai ser tudo lá dentro. Ah, não. Vega lá. E uma coisa, nota-se que o futebol do Jesus tem o futebol... O futebol do Jesus teve o período pré... Teve o período bom e o mau. E há um ano que é o ano em que se nota o corte. É como o Mourinho. O Mourinho teve o futebol dele durante uns anos. Pronto, limpou tudo. Se bem que com a ajuda da corrupção em Portugal, mas... E na Europa. Mas pronto, falamos nisso no outro dia. Mas teve aquela altura em que praticavam chelando futebol das equipas dele. Começou no Leiria, depois no Porto, depois no Chelsea, depois no Inter. Para o fim do tempo dele no Inter, desculpem, no Real Madrid e depois no Inter. Para o fim do tempo dele no Real Madrid, já se estava a notar que aquele futebol... Já, já. Já estava a morrer. No Inter, ele ainda conseguiu adaptar porque o futebol italiano é muito defensivo e fechado, que era o futebol que ele estava a começar a fazer. E depois acabou. O Mourinho é aquele hype hoje em dia que um clube derrete 15 milhões e depois não dá nada. O Jesus, por muito que as pessoas critiquem, apesar do Benfica ser ajudado, o futebol do Jesus não era mau. Aliás, o futebol dele no Braga era bom. O futebol dele no Benfica era bom. O futebol dele no primeiro ano do Sporting é bom. E depois, a partir daí, morreu. Morreu. Foi aquele primeiro ano no Sporting e morreu. E agora é o Amorinho. No primeiro ano em que fomos campeões. Sim, no primeiro ano em que fomos campeões. E isto vai-me trazer um tema que eu queria falar hoje. Obrigado por me lembrares porque me tinha esquecido. E depois temos agora o futebol do Amorinho, que até muitos treinadores, e atenção, em Portugal e lá fora, contra mim falo que o critiquei, estão a copiar. Que é aquele 3, 3, 4, 3, 3, 5, 2, manhoso. Aqui vai mais um 3, 4, 3, mas hoje o futebol já não é tão inflexível. e aquilo desdobra-se um bocado e depois é um 4, 5, 1 e não sei o quê, mas é um 3, 3, 4, 3, 3, 5, 2. Dependendo do jogo, está a ser copiado. Acho que tem problemas, por exemplo, o meio-campo muitas vezes é engolido. Se o adversário meter 4 ou 5 marmanos no meio-campo somos engolidos. mas é um futebol que agora está a ser o wipe da altura e vai correr bem e um dia vai correr mal. Mas acharem que o Jesus ainda é o treinador que era e que a tática do Jesus ainda era o que era, o Jesus ultimamente só ganha porque é ajudado. O Benfica só ganha porque é ajudado. Aliás, o Benfica, fora aqueles anos em que, pronto, foram ajudados mas não precisavam para ter sido campeões, o Benfica é os últimos campeonatos, muitos deles foram, os pós-Jesus especialmente foram campeonatos em que foram levadíssimos ao colo e nenhum deles mereciam ter ganho. Relativamente ao que eu ia dizer, vamos lá ver se me lembro e não me esqueci, esqueci-me. Ah, diabos. Isto não está, não está... Ah, lembrei-me outra vez, que é a malta. Há uma coisa que me chata, que é o pessoal que nos critica ou que fala do Ah, com o Brunão não ganhámos nada e agora com o Varandas que não vale nada é que já ganhámos o campeonato, blá blá blá, uísque e chaquetas, pardais ao ninho, não sei o quê, com o Brunão nunca ganhámos, o Brunão isto, o Jesus, ele é que trouxe para cá o Jesus. Estas pessoas preferem que o Sporting tenha um título roubado, pelo menos um. Eu até argumento dois. Argumento o título de 2013-2014 com o Leonardo Jardim e argumento o de 15-16. Mas pelo menos um. Mas pelo menos um deles, que é o de 15-16. Preferem que o Sporting não veja justiça e ganhe esse título que é para terem alguma coisa para dizer chupabronistas do que o Sporting ter o título. Isto é a demonstração de Sportingismo desta malta. Vamos agora pôr em perspetiva. O Varandas o ano passado perdiu o título na última jornada porque levávamos um golo de penalti inventado e era o golo que decidiu o título, perdemos um zero e o empate dava, mas a derrota não dava. Eu não ia dizer, como não falo no título de 2003-2004, como não digo o mesmo, eu não ia dizer, olha, chupem Varandistas, não ganharam nada e agora com o Zé António é que a gente ganha. Eu não ia dizer isso da mesma forma que o título de 2003-2004 que nos foi roubado e que os Lampiões fizeram, fizeram antes do jogo, obviamente, eles são, ai, eu só me saio para a palavra em inglês, orgulhosos em partilhar aquele momento do Luizão em empurrar o Ricardo a saltar-lhe por cima e a pendurar-se no Ricardo como se fosse, foi aqui que lhes roubámos o título. Eu não digo que esse título não é do Sporting só por ser o Dias da Cunha ao Presidente, esse título era nosso. Assim como em 2004, 2004, 2005, eu acho que esse título é em 2004, 2005, que é o ano em que vamos à final da Liga Europa, não 2003-2004, 2003-2004 acho que é Paico Fernando Santos, eu já não me lembro, foi há muitos anos, mas há para aí, no ano, por exemplo, nos anos do Paulo Bento, o Presidente era o Soares Franco e nós temos lá um ou dois títulos roubados, campeão, pelo menos um, temos lá um título roubado, 2007-2008, para aí, temos o título roubado, eu não vou dizer que não é roubado porque o Presidente era o Soares Franco, mas porquê? Há aí uma diferença, temos o Malta Sportingista, e pois que estão aqui estes dois, os malquinhos, e depois temos Malta Antiburnista. Não, é tal questão, preferem ver o Sporting Arden a reconhecer qualquer mérito à antederação. Preferem ver isto. Se isso é ser Sportingista, pá, perdoem-me, mas eu tenho imensas dúvidas de vergonha que isso seja ser Sportingista. Colheia-se esse mito de uma personagem que nós, enfim, ridicularizamos aqui, porque realmente tem tido posições ridículas, do Antônio Presidente Dias da Cunha, que andava com uma fotografia do lance entre o Luizão e o Ricardo no bolso, e sempre que encontrava alguém do desporto ou da federação, mostravam a fotografia em que o Luizão está efetivamente a fazer falta sobre o Ricardo. A falta era mais do que evidente, nunca devia ter sido validado esse lance, mas enfim, vivíamos os tempos áureos da corrupção em Portugal, e repare-se aquilo que aconteceu com os títulos do Futebol Clube do Porto durante meados até final da década de 80 e toda a década de 90. nesta altura, com o passar dos anos e o fluir da história, o que é que aconteceu? Foram todos ganhos de forma justa, leal, transparente, ninguém os contesta, foi tudo fruto do futebol, quando aqueles que viveram essas décadas sabem perfeitamente a roubalheira pegada que era no tempo primeiro dos quinhentinhos e depois da fruta. Sabem perfeitamente que aquilo era uma roubalheira e chegou a ser completamente despudurado a roubalheira que acontecia. A roubalheira era principalmente da seguinte forma, era penaltis a favor do Porto, é mais primitivo na altura o sistema, penaltis a favor do Porto, não havia penaltis a favor de mais ninguém. Era assim um jogo. Ou então o Sporting ia jogar com um adversário difícil, no jogo anterior três cartões vermelhos lá ia o Sporting todo desfalcado a jogar. Foi assim que se criou artificialmente o mito do Sporting não chega ao Natal. Isso é uma coisa criada pela fruta e pelos quinhentinhos. Claro. Criada a... O que é que se passava? O Sporting era literalmente colocado fora do título. Era as primeiras seis ou sete jornadas era sempre a carregar. Era tipo, bumba! E uma coisa que as pessoas não percebem num desporto de alta competição é que funciona também muito à base da moral. Como é que o Bester ganha aquele campeonato há três ou quatro anos atrás ou lá quando foi agora já não me recordo que eles vêm do Championship e basicamente ganham o campeonato na Premier League quando eram candidatos à descida. Foi uma questão de moral. Eles ganham os primeiros jogos começam a moralizar começam a acreditar e depois é tudo uma parte uma componente psicológica. Por exemplo fora o doping eu não disse isto aquele campeonato do Boa Vista é semelhante fora o doping e os roubos. Eles também acreditavam eles corriam eles não paravam de correr atrás da bola acreditavam até ao último minuto que marca que ele teve muita mãozinha por trás mas eles fizeram boas campanhas aliás eu não quero tirar o mérito todo porque eu lembro-me do Boa Vista ir à Europa para em 2002 2003 2001 2002 por aí ir à Europa afrontar o Dortmund e fazer uma excelente figura e o Dortmund não era uma equipa pequena nunca foi não era naquela altura que ia ser. Uma coisa que eu também quero falar sobre títulos roubados já agora que isto o voto será em breve é sobre a questão do campeonato de Portugal que obviamente a teoria lampiânica diz que o campeonato de Portugal é a taça de Portugal enquanto que todos os jornais desportivos diziam que o campeonato de Portugal designava o campeão nacional ao passo que esses mesmos teóricos lampiónicos dizem que a liga é experimental era de facto liga que determinava o campeão nacional apesar do nome experimental exato portanto é exatamente assim que o planeta funciona portanto eu espero primeiro uma coisa que me deixa triste foi não ter visto o Porto a apoiar o Sporting na questão do campeonato de Portugal deixou-me triste falam da questão dos dragartos nunca achei piada nem percebi a lógica mas o Porto não apoiou o Sporting numa coisa que era mais do que óbvia que devia ter apoiado porque sai a ganhar e não é sair a ganhar num contexto de roubo é sair a ganhar num contexto que efetivamente ganhou os títulos que lhe foram expoliados no caso do único clube beneficiado para vocês perceberem quem nunca não segue ou nunca fez as contas o único clube beneficiado pela liga experimental por aqueles 4 ou 5 anos de liga experimental é o Benfica se essa liga experimental deixar de ser contada como campeonato nacional como vencedor do campeão nacional como não é e passar a ser considerado o campeonato de Portugal o Benfica mantém exatamente o mesmo número de títulos totais exatamente o mesmo o Benfica não perde nem ganha títulos que clubes é que saem beneficiados eu vou vos ler quem é que sai beneficiado o Porto que ganhou a competição do campeonato de Portugal 4 vezes e só ganhou a liga experimental salvo erro 2 portanto sai com um bónus de 2 campeonatos o Sporting que obviamente nunca ganhou a liga experimental porque nunca se focou na liga experimental e continua-se a focar na competição que terminava o campeão que ganha 4 títulos mas o mais importante Portugal é um país que tem 5 campeões nacionais oficialmente a data 2 que é o o Sporting o Benfica o Porto o Boa Vista e o Bolonenses que é fraco é péssimo e passa a ter o Olhanense o Marítimo o Carcavelinhos e o Bolonenses passa a ter mais títulos esta é a luta principal não é só o Sporting é reconhecer que houve outros clubes para além dos dos que eu nomeei originalmente que também foram campeões nacionais por mérito e nenhum desses clubes o Carcavelinhos é complicado mas nenhum desses clubes reclamar os seus títulos é pá não dá comigo curiosamente o que é engraçado é que na Wikipédia portuguesa que pronto isto a Wikipédia é o que é diz que o Carcavelinhos foi campeão português uma vez em 27-28 alguém meteu lá que eles foram campeões portugueses e não não ganharam uma taça de Portugal antes da taça de Portugal existir mas pronto era só para falar em títulos roubados já que estava encarrilhado nesta coisa ao menos falamos disso portanto e foi um bom ponto que aí colocaste relativamente aos outros clubes não terem reclamado dos títulos a que têm efetivamente direito porque isso diz muitas interdependências que tens no futebol português e aquilo que se passou e que se criou durante os últimos 30, 40 anos foi de que não é permitido a qualquer clube são quase todos os chamados clubes pequenos são satélites têm uma interdependência relativamente alternadamente relativamente ao Benfica e ao Porto e portanto nomeadamente relativamente ao Benfica ninguém se atreve a ter uma posição que não seja de acordo com alinhada com aquilo que o Benfica possa ter e isso é obviamente do meu ponto de vista mina completamente a credibilidade do futebol português porque nem se tu não não reclamas de algo que é para teu próprio benefício e prestígio apenas porque tens uma interdependência com outro clube que tem uma posição diferente enfim é um nível moral ético extremamente baixo que nesta altura vivemos no 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 futebol português Sabino corrigiram-me o Porto ganhou uma liga experimental não duas portanto o Porto sai com um salto positivo de três era só para para clarificar eu estava a fazer as contas de cabeça que eu não tinha aqui a data do cut-off da liga experimental não sabia se era um ou dois e fui por maior acho que é mais fácil eu acho que o voto voto dos títulos campeão do Sporting vai ser em breve não sei quando decide no início de 2022 está aqui agora claro que o record bloqueia a notícia portanto é complicado mas vai ser votado no início de 2021 no início de 2022 desculpem portanto vamos ver eu acho que não vai não vai acontecer nada não há interesse em reconhecer e da mesma forma que o Benfica diz que tem estava aqui uma pergunta o Sporting na lei portuguesa tem 18 ou 23 campeonatos nenhum a lei portuguesa não determina quantos títulos é que tem o Sporting quem contabiliza as ligas é a Liga Portuguesa de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol e a FPF vai decidir sobre a questão do Campeonato de Portugal porque a competição era da Federação Portuguesa de Futebol não era da Liga agora é que é da Liga de Clubes mas na altura era da Federação Portuguesa de Futebol portanto isso não tem nada a ver com a lei portanto na vida real temos 23 títulos no universo alternativo Lampião temos 19 da mesma forma que o Benfica Salvo R tem 37 e o Porto na vida real o Benfica tem 37 e o Porto tem 31 ou 32 uma coisa assim agora não sei os números de cor não vou estar à procura de número de títulos dos outros aqui tem 19 bolos não não tem 19 tem 23 aqui a questão de de reconhecimento destes títulos ou de não reconhecimento destes títulos é a realidade paralela lampiónica em que o Benfica passa de 27 para 31 campeonatos num espaço de um campeonato o Benfica em 94 celebra o campeonato de 27 salvo R e depois em 2003 ou lá quando é campeão de novo já celebra o 31 aquilo é um espetáculo há um título uma capa de jornal que mostra exatamente isto também é um clube que celebrou os 100 anos em 1900 desculpem celebrou os 80 anos em 1988 mas os 100 anos em 2004 eu não sei eu não sei eu não sei se tenho se tenho se tenho problemas em fazer contas mas há aqui qualquer coisa que está está errada é como o Porto o Porto também celebrava os os 70 anos em 1976 e depois celebrou os os 100 os 100 anos em 1983 portanto é ou em 93 celebrou os 110 uma coisa assim portanto é 1893 exatamente em 93 celebrou os 100 anos é outra matemática boa portanto a matemática lampiónica tomou conta deste país e Aldrabice é sempre a mesma agora o curioso é que o Benfica considera que tem argumento vamos aqui só eu hoje gostei de pegar nisto argumento aqui vem em formato taça não em formato liga logo não conta para campeão nacional vamos ignorar todas as outras competições incluindo as competições anteriores à série A por exemplo a Itália não sei se chamava a série A na altura que eram a eliminar vamos ignorar que competições a eliminar não podem determinar um campeão o que é estúpido por exemplo o futsal é uma competição que passa a ser a eliminar e só depois de ser a eliminar é que termina o campeão a liga determina a classificação para a fase a eliminar a fase a eliminar termina o campeão com essa mesma lógica o Benfica tem zero títulos de campeão nacional de futsal só para verificar mas adiante o Benfica é uma equipa que tinha que não conta o campeonato de Portugal como campeonato mas conta a liga experimental como campeonato porque é uma competição a eliminar logo não pode terminar o campeão ok o Benfica é um clube que conta duas taças dos campeões europeus como ligas dos campeões europeus não não óbvio que não o Porto também não tem duas ligas dos campeões tem uma taça dos campeões e uma liga dos campeões a liga dos campeões nunca foi eliminar aliás a liga dos campeões tem fases a eliminar mas a liga dos campeões nunca foi exclusivamente a eliminar porque é uma liga chamava-se taça dos campeões europeus não se chamava liga liga implica liga pois a taça latina não é a outra é como o Braga também tem uma taça intertoto adiante o que interessa é que espero que se resolva este problema relativamente rápido e que e que seja feita justiça para o futebol português e para os clubes que foram prejudicados e aqui sim defendo o futebol clube do Porto porque não tem problema nenhum quando se trata de justiça neste caso justiça positiva foi eu queria só acrescentar porque é nestes pequenos detalhes e voltando à realidade atual do Sporting há há pessoas que não levam em consideração aquilo que os candidatos à presidência do Sporting dizem quando estão a tentar ser eleitos mas eu acho que as coisas quando são ditas esses candidatos se caso sejam eleitos devem ter um comportamento de acordo com aquilo que prometeram e com aquilo que foi o seu programa eleitoral e uma das afirmações chave a tentar dar uma bicada ao anterior presidente que o então candidato de Varandas fez e já depois repetiu como presidente do Sporting foi que nunca iria ao balneário da equipa o balneário da equipa é para os jogadores disse ele concordo só não com oposição ele afirmou isso de forma bastante clara o que é que aconteceu agora no final do jogo entre o o Carnide e o Sporting o que é que foi ao balneário não sei não foi o Varandas de certo ele disse que nunca ia portanto não foi deve ter sido uma sósia dele certeza as pessoas dizem opa lá estão vocês a pegar nessas coisas pá então o que é que interessa lá se o homem interessa interessa porque é importante que tenhamos na presença do Sporting não apenas alguém que é coerente mas alguém que cumpre aquilo que promete e ainda por cima quando aquela promessa que ele fez foi a tentar dar uma bicada ao anterior presidente e afinal de contas quando há um mérito para celebrar lá temos este presidente também a aparecer no balneário contra aquilo que havia prometido nós devemos fazer uma uma coletânea de das afirmações de 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 Federico Varandas quer como candidato quer como já presidente do Sporting em que ele se contradiz ou mentiu ou adulterou aquilo que havia prometido para ter um comportamento totalmente diferente isto diz bem do carácter de quem está à frente do clube é alguém que não é de confiança é alguém que não cumpre a sua palavra e é alguém que acha que não tem importância nenhuma mentir não tem importância nenhuma se o futebol está a ganhar jogos se a equipa vai em primeiro se a bola entra na baliza o presidente do Sporting pode tudo e mais alguma coisa não há problema no em ajuizar os seus comportamentos são estes pequenos detalhes que depois definem os carácteres das pessoas e é repetidamente tem acontecido isto de promessas de afirmações algumas delas espampanantes deste presidente a querer marcar uma diferença e no final ele contradiz essas afirmações ou então faz exatamente o oposto daquilo que havia prometido era essa nota final pelo menos da minha parte que eu queria deixar aqui porque não não posso deixar passar em claro aquilo que nós temos vindo a afirmar ao longo destes dois anos e meio é que o Sporting nesta altura tem alguém sem carácter na presidência do clube novidades novidades é no continente eu estava aqui em mute mas era só para clarificar eu vou deixar a minha última nota sobre o que eu estava a dizer a taça das cidades com feiras foi substituída pela taça UEFA que foi substituída pela Liga Europa a taça das taças foi abandonada em detrimento da taça UEFA ou seja elas coexistiram durante bastante tempo aliás a taça das taças coexistiu com a taça das cidades com feiras que era um nome fantástico elas coexistiram durante bastante tempo aliás elas coexistiram para aí durante 10 anos ou qualquer coisa assim depois a taça das cidades com feiras passou a ser a taça UEFA e depois coexistiram até quase 2000 foi em 98 99 o último ano da taça das taças portanto não são a mesma competição e atualmente eles criaram uma competição nova que é a Europa League Conference que é basicamente a terceira divisão da Liga Europa ou a segunda divisão da Liga Europa ou a terceira divisão da Liga dos Campeões eu acho que isto está a ficar muito confuso e mais valia chamar-lhe Liga dos Campeões Liga dos Segundos Lugares e Liga dos Terceiros Lugares mas pronto simplifiquem o sistema pronto era só para deixar aí a nota se eu estiver errado por favor ajudem-me sim taça das cidades com feira é a primeira depois é a taça UEFA e depois a Conference League acaba por tomar o lugar deixado pela Intertoto que não existiu durante uns anos não é diretamente a substituir é só coisas bonitas para circular mais dinheiro na Europa e dar mais dinheiro aos clubes grandes portanto exatamente a taça das taças era o segundo título a taça UEFA era o terceiro título europeu e depois uma deixou de existir de facto opa eu vou ser sincero vamos ser pragmáticos neste tema e aqui não é para beneficiar nem prejudicar o Sporting eu acho que até prejudicava eu acho que devia de haver taça dos campeões ou Liga dos Campeões para os campeões exclusivamente e depois a taça das taças para os que venceram as taças feito simplifiquem esta porcaria está feito metam um número par se não houver par metam um impar e um deles fica de fora na primeira ronda ou na segunda ou o que seja arranja-se maneira de colocar um fora ou arranja-se repesca-se um segundo classificado ou um vice-campeão de uma taça do maior coeficiente e está feito simplifiquem esta porcaria a Conference League ninguém quer saber mas ao menos dá dinheiro aos clubes pequenos é parte boa disto tudo é que acaba por dar algum dinheiro aos clubes mais pequenos portanto aí tem a sua utilidade mas adiante é tudo por hoje hoje foi um podcast atípico o mais atípico e para a semana temos o último podcast pré deste ano pré natal deste ano portanto ver aqui o calendário dia 16 temos o podcast final deste ano a edição número 114 do primeiro tempo e depois dia 23 e dia 30 estamos fora e se calhar dia 6 vamos estar fora portanto ou voltamos dia 6 ou voltamos dia 13 vai depender sim numa altura numa altura em que faltarão pouco mais de dois meses para eleições tem calma para a presidência do Sporting do Portugal tem calma que isso vai depender caso o Rogério Alves goste desse estatuto se ele não gostar então não há eleições para ninguém olha está aqui um comentário certíssimo vocês vão gozar mas é a avança do Bruno ora nem mais desta vez fui eu que fiquei com o dinheiro todo vou para as caraíbas vou fugir do do Transformer Omicron ele é dos Decepticons para quem não sabe eu agora estou a ter o meu momento nerd não é um autobot portanto é vamos aproveitar as férias como sempre e depois certo que há a que tenho que meter o Carlos da Barbosa da Cruz a roubar a estrela de árvore de Natal com um saco de dinheiro tipo os irmãos de Alta vá malta traz-me uma bandeira do Fidel Castro ou do Che Guevara até trago dos dois se for para bem essa nas caraíbas quer dizer a Cuba é nas caraíbas certo como é que está a minha geografia é nas caraíbas é não é é um país nas caraíbas mas eu não disse que há Cuba por acaso gostava ainda não fui é um país que está na minha lista já lá fui Cuba eu vou só dizer assim estamos no fim do ano Cuba Islândia Japão Itália e havia mais um que eu me esqueci mas pelo menos estes quatro são países que eu tenho que visitar até morrer provavelmente Islândia ou Itália serão os próximos até para a semana malta muito obrigado boa noite tchau 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 A CIDADE NO BRASIL